Olá meus amigos, eu sou Thiago Moraes, tudo bem? Beleza? No vídeo de ontem, duelo de sanfona, pra quem não assistiu, assista, eu e meu pai tocando Ele tá tocando na dele, eu tô tocando na minha Deu vários comentários das pessoas vendo as diferenças da sanfona Eu achei que foi um pouco injusto, porque eu tô um pouco mais à frente da câmera Até a hora que eu tô meio de lado, então a tampa da minha sanfona tá direto no microfone Dá a diferença Mas deu pra vocês verem bem a diferença de uma quarta simples pra uma quarta com dupla As pessoas me ligam, me falam e tal Ah, Thiago, tem vídeos de eu mostrando as quartas com dupla Todo mundo agora quer quarta com dupla, né? Que são esses tipos de sanfona Só que as pessoas têm muitas dúvidas sobre isso Tem gente que me liga Ah, Thiago, eu quero uma quarta com dupla 80 abaixo Galera, não existe quarta com dupla 80 abaixo As quartas de vozes O que que são quartas com dupla? Primeira coisa, né? Tem sanfona em segunda de voz, que são dois pentes de gaita Em terça de voz, em quarta de voz, em quinta de voz Vamos dizer que o padrão, as sanfonas mais aprovadas são quartas de voz Com dupla ressonância Então, o caçoto trabalha deitado, dois trabalham deitado e dois trabalham em pé Dividindo o som Então o grávida é mais grave e o agudo é mais agudo Ok? Essa é a diferença das quartas com dupla Tem gente que me liga e fala Thiago, eu quero uma 80 quarta com dupla Não existe, tá? 80 abaixo são instrumentos mais simples para iniciantes Então, a maioria dos instrumentos são feitos terça de voz, 80, tá? Então, as quartas com dupla são 120 baixos ou até 140 abaixo Essa aqui é uma escandale polifônica Ela teria, originalmente, ela teria seis abafadores Ela foi feita, essa tampa da escandale Se você for julgar pela aparência, essa sanfona é muito mais bonita que a outra Não tem nem comparação Amarelinha, sim, baixo amarelo Não tem como, é muito mais bonita, tá? Ela é uma quarta simples, ok? Quais sanfonas são quartas simples? A Juliette F-715, a Todeskin Super 8 Paulo Sopranes, o Monte e tal Então, assim, as que são com dupla ressonância Elas são os instrumentos mais premiums da marca É a mesma coisa que você comparar um carro 2.0 de uma marca com um carro 1.0 A diferença é essa aqui, vamos lá Essa aqui é a quarta simples Massa! 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 ver que não tem nada, pra você ver ah não, ele deu edição, ele cortou ele fez alguma coisa, não, ó então essa aqui é a quarta com dupla, ok? ok piso galera, geralmente é mais ou menos a mesma coisa, instrumento profissional desse pesa geralmente 12 quilos, tá? ó master também, ó ó né ó ó ó ó ó ó ó ó ó Esse instrumento, ele dá menos médio, ele é mais equilibrado um pouco, tá? E em todos os timbres, tá? Então, ó. Os baixos, essa aqui tem uns baixos um pouco mais agudos, essa aqui é um pouco mais grave. Por exemplo, é baixo som, né? É concerte. Harmônio. Bande de néon. Argon. É o massa, já olhamos, né? Aqui é o clarinete, esse clarinete, ele é o clarinete dentro da caixa de ressonância. Esse aqui é o celeste, é o que equivale ao musset da outra, ó. Eu não tô tocando os baixos pra você poder ouvir realmente o som das teclas. O violim é maravilhoso, ó. Aqui tem esse oboé também, que ele é diferente. E o piccolo, né? O som chama de ré quinta. Ó, de novo o baixo só pra você pegar direitinho, ó. Ok? Eu vou mostrar só o massa, porque o baixo tem configurações nas chaves de registro que são diferentes de uma safona pra outra, tá? O massa, você tem uma ideia. Ó, ó. Olha o massa, ele aqui, ó. Ó, o massa, ó. Ele é mais aberto o som, ele tem mais agudo no som, mais peso do que o outro. De volume, ele vai dar mais volume, porque o som mais agudo tem, é, tende a ter mais... Beleza? Então tá. É, massa. É... Aqui é o piccolo, que vimos na outra, né? Aqui, ó. Esse aqui é o bassol. Esse aqui seria, eu acho que, se não me engano, é o bandoneon dela. Tá? Harmônio. É, é, esse aqui é o órgão. Aqueles clarinete que as outras saíram, esse aqui não vai ter, tá? Esse aqui é o set dela. Beleza? É... Esse aqui é o oboé. Não dá tanta diferença do mousset, ó. Ah, eu fiz aqui. Tá? O violino. Clarinete. Esse aqui é o piccolo. E esse aqui é o bassol. Galera, são dois ótimos instrumentos, tá? Não resta dúvida. São dois grandes acordeões. Mas tem essas diferenças que eu tô mostrando pra vocês de som de timbre. Esse aqui é um pouco mais médio. Outro tem um som mais encorpado, que ele apresenta mais o som do grave e do agudo ao mesmo tempo. Tem diferença? Tem diferença. Claro que tem. Tem. Se você pegar duas acordeões do mesmo modelo, iguais, a mesma configuração, vai dar diferença também, tá? É, instrumento sempre vai dar diferença. Hoje, as quartas com dupla, daquele estilo ali, são de 15 mil reais pra cima. Essas aqui são na faixa de 10, 12. Então, assim, você tem que procurar sanfona que cabe, é o que eu sempre falo, a sanfona que cabe dentro do seu bolso. E que você vai conseguir ser feliz com ela, vai conseguir tocar, adquirir e ser feliz. Não adianta você ficar querendo comprar uma de 20 e você não vai conseguir, você não vai chegar lá. Então, você vai conseguir comprar uma de 5 e conseguir aprender com ela, bacana demais, ela tá te atendendo e tá tranquilo. Tá bom? Obrigado quem esteve comigo até agora. Você que é iniciante de sanfona, acesse auladesanfona.com.br, compre meus cursos. Tem vários cursos, desde o iniciante até o mais avançado. Tem o curso novo, que é do Trio Parada Dura, que eu lancei semana passada. Entre no site e compre. Também tem a minha rifa, a rifa da sanfona. Eu tô fazendo uma rifa de uma benção, 80, novinha, tá? A rifa vai correr dia 14 de agosto. Mas você já pode adquirir aí, tá bom? A rifa custa 50 reais. Você comprando a rifa, você já ganha o curso de brinde. Você já ganha o curso volume 1 de brinde, tá bom? O link da rifa está na descrição. Qualquer dúvida, me manda um WhatsApp, 32 999 36 0003. E adquira seu curso. E tamo junto. Aquele abraço. Obrigado da audiência aí do canal. Fique sempre ligado e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Você que ainda não é inscrito, já inscreve e ativa o sininho. Obrigado. Você que esteve comigo até agora. Obrigadão. Valeu, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.